Oi, olá, olá! Gente, ele faz correio a partir de 10 peças. Fica aqui no Buraco Quente da Rua Oriente, número 123. Contatos são esses daqui, tá? E olha, gente, o que que vai ter aqui? Bóris e macaquinhos. Aqui, qualquer peça, 10 reais. É até lá na ficha, tá, senhora? Aham. Olha os vestidinhos ali. O bode de tucano. Olha o bode de tucano, olha. Aquele lado de vestido tá babadinho. Aham, olha os macaquinhos, gente, 10 reais. O vestidinho de tucano também é 10? É. Uia! Tá, tá uma graça. No cartão tá o Instagram, né? No cartão tá. Mas é RR Confecções, Instagram. RR Confecções. Confecções com dois S. RR Confecções... É com dois S. É. Confecções com dois S. Muito lindo. Olha só a quantidade, gente. Muita variedade aqui, 10 reais, tá? É tamanho único, qualquer um, né? Investe até um 42, né? Até 42. Aham. Beijos, até o próximo.